E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e hoje eu estou feliz. Eu estou feliz porque os camelôs, eles são demais, cara. Depois da nossa querida coleção clássica dos SH Figures Piratas do Dragon Ball, eles ainda lançaram mais 4. Depois lançaram o Android 16 e a número 18 também que eu nunca achei pra comprar. Teve a coleção com a luzinha no peito também, que tinha uns bonecos diferentes. Mas agora eles se superaram, viu? Porque os caras fizeram nada mais, nada menos que o Majin Buu, o Mestre Kami, o Goku no Kaioken e o Vegito. Bom, esse aqui eu achei pra comprar nesses sites de coisa que vem da China e tal. Eu ainda não vi ele pra vender nos camelôs. Mas ó, nós temos o Mestre Kami aqui já, que vem com seu cajadinho. Olha aquela articulação no joelho, mano. Tá engraçada. Mas a cara dele tá muito bonitinha e olha isso, a pintura tá toda certa. Claro que não dá pra gente ver as costas dele, né, como é que tá. Mas é só o casco mesmo, então não deve ser muito diferente ali. Meu, tá muito legal esse Mestre Kami. E olha o Majin Buu gordo, cara. Que da hora que tá. Com a outra cabeça dele ali, as mãozinhas, mas essa cara aí, nossa, tá muito legal. Não sei se ali aquela parte da coxa mexe, mas se não mexe também... Meu, só de ter o Majin Buu aí com os bracinhos mexendo, já tá da hora demais. Aí tem o Goku no molde daqueles antigos. Só que ele tá com a carinha sorridente, ó. Muito legal. E essa roupa aí é quando ele tá no Kaioken. Fica meio avermelhada, né. O azul fica quase preto. Aí acho que pintaram de preto mesmo. E olha o cabelo dele, meu. Tá muito legal. Só a cara ali que tá meio estranha. E essa ombreira aí, que até hoje os caras não aprenderam a pintar, né. E agora, olha só. Nós tínhamos o Vedito normal. Agora temos o Vedito Saiyajin. Super Saiyajin aí. Com os brinquinhos pintados. Ó, a sobrancelha ali amarela também. Aí só a Ikerraru na ombreira de novo. E a mão dele ali que tá cor de pele, né. Ainda tá trocada, coitado. Mas isso aí é só pintar de branco, né. E tem a botinha também que meteram a bota do Goku ali. Tentaram esconder, mas aqui vocês não escondem não. Ainda tem o rostinho pro Vedito normal, né. Olha, que da hora, mano. E eu vou aproveitar também pra mostrar outra coisa que os inscritos mandaram lá na fanpage. Olha só esse boneco do Goku que tem pra vender nos camelôs, mano. Que da hora que tá. Tem o Goku no Instinto Superior também. Mano, olha isso. Tá muito lindo. Goku Black também. Super Saiyajin Rosé aí. Nossa, demais. Olha a foto do... Nossa, tá muito louco. Esse aqui o pessoal achou vendendo 20 reais cada um. Do Rio Grande do Norte esse. Inclusive é um abraço pra Joyce e pro Jaziel. Que foram eles que mandaram essas fotos aqui pra fanpage. Um abração aí pra vocês. E meu, se você é inscrito no canal, você viu isso em algum lugar aí, ó. Principalmente se for de São Paulo. Me avisa, por favor. Porque eu quero demais fazer unboxing desses bonecos aí. Só que eu não acho. Nunca mais achei esses bonecos aí. Sumiram dos camelôs daqui. Se quiser me mandar também por correio. Eu tô de braços abertos. Divulgo o canal aí. Só mandar mensagem já na fanpage que a gente combina. Mas é aí pessoal, qual desses bonecos aí que vocês mais gostaram? Quais vocês acham que tá mais legal? Mano, esse Goku, essa estátua do Goku e o Majin Buu e o Mestre Kami estão sensacionais. Fala sério, hein? Mas é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Vídeos novos a cada 3 dias por aqui. E fiquem ligados, hein pessoal. Qualquer coisa é só comentar aí que eu sempre respondo. É isso. Um grande abraço a todos e... Falou. Até mais.